Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar como é que foi a minha experiência lá no SUS, na minha primeira consulta de pé natal. Gente, então, assim, na primeira consulta não é bem assim, é assim. Primeiro eu cheguei lá, fiz a minha ficha, dei os papel, dei o teste, né, de sangue, que tem que comprovar que você tá grávida, aí eu dei pra ela, sentei lá e esperei ser chamada. Aí depois disso me chamaram, daí eu fui pra uma salinha, aí eles me pesaram sem chinelo e tiraram a minha pressão. Aí também me fizeram umas perguntas, perguntaram se eu morava junto, se eu era, é, se era casada, tipo, no papel ou só morava junto. Se eu trabalhava, eu falei que não. E depois disso eu fui pra uma outra salinha, que a moça disse que ia fazer uns exames bem rapidinho. Daí chegou lá dentro, eu sentei, aí ela pegou uns negócios lá, uns bagulhinhos e furou meu dedo, colocou o sangue lá nos coisinhos. Era teste pra saber se eu tinha alguma doença transmitível sexualmente. Aí deu tudo negativo, ainda bem, né. Aí depois disso ela me perguntou, ela ficou fazendo algumas perguntas, é, perguntou, perguntou quando que foi a minha primeira vez, com quantos anos eu menstruei? E perguntou também a data da minha última menstruação. E isso é uma coisa que eu não sabia, não lembrava, porque realmente eu não lembro, gente, qual foi a data da minha última menstruação. Eu só lembro o mês que foi novembro, eu só lembro o mês que foi novembro, daí eu falei pra ela que eu não sabia a data. Daí ela falou que tá bom, então. Daí ela pediu, então ela fez o exame, deu negativo, e aí ela, peraí gente, que eu vou pegar minha bolsa. Cadê minha bolsa? Daí, gente, ela já pediu uns exames pra, pra próximo consulta, né. Daí ela me pediu, ela me passou uma receitinha, que era dos remédios, né, que eu tenho que pegar, que eu já peguei, na verdade, que é o ácido fólico. E aí, gente, ela me deu uma cadernetinha, ó, essa daqui. Aí aqui tem algumas coisas anotadas, ó, tem várias coisas aqui, ó, tem coisas sobre o... Ah, tem umas coisas bem importantes aqui, bem legal, tipo, sobre o bebê, sabe? Tem algumas coisas aqui, tipo, ó, essas coisinhas assim, anotação, bem legalzinhas, gente. Mês ainda. Aí tem que fazer os exames pra mim poder levar para o médico mesmo, né, que eu vou ter que entregar pra ele e olhar os exames. Então ela já me marcou, ela já me pediu os exames, e também um ultrassom, que eu vou fazer dia 13 desse mês. Aí foi isso, gente, na primeira consulta. É isso que eles fazem, né? Não é assim, passar pra ver como é que tá o bebê, não. É mais pra fazer exame e pedir alguns exames. E aí ela... E é isso, pra te dar sua caderneta digestante também. Mas é mais sobre isso, gente, o vídeo. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Mas foi sobre isso mesmo, gente. Ela me passou uns remédios também, que é o ácido fólico e o... Esqueci o nome do outro, é ácido fólico. Fato ferroso, sulfato ferroso não tinha, gente. Eu vou ter que comprar ainda, né? E também... E foi isso. Aí eu vou ter que comprar uns copinhos também, né? Pra levar o xixi pra fazer o exame no dia 13. E também pediu pra fazer o exame de cocô também. Aí eu vou ter que levar os dois, né? Pra reentregar o resultado desses exames para o médico mesmo, né? Que aí a minha primeira consulta com o médico mesmo vai ser dia... 4 de abril, eu acho. Isso. Vai ser dia 4 de abril. Então eu tô bem ansiosa pra fazer o ultrassom, né? Porque eu ainda não sei o que é o bebê e talvez já dê pra saber. Eu acho que eu já tô de 4 meses, mas eu não tenho certeza. E eu tô bem ansiosa pra fazer esse ultrassom, gente. Já é dia 13, eu vou tentar gravar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Ah, mas gente, esse foi o vídeo da primeira consulta. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram? Ai, gente, se vocês gostaram, por favor, se inscreve no canal. Comenta, né? Porque um comentário é muito legal. Eu sempre gosto de ler os comentários. E é legal quando cai lá a notificação de que alguém comentou no seu vídeo, né? E é isso, gente. Compartilha também, que vai me ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais curto, contando sobre a minha experiência. Sobre como que foi a minha primeira consulta lá no Posto. Mas foi isso, gente.